E aí, ó, tem um aqui no Marientales, no Marientales, na casa do nosso amigo Giridóia, quer achar o Giridóia, venha no Mariental, venha no Mariental, que é show, fazer cruzadão em X, fica feio, né? E aí, ó, tem um aqui amarrando o caminhão, ligar o chão, careto cardônomo, esse costeleixo é muito lindo, cara, muito, 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 não tem pra bater, e aí é, é top, isso, mano, cê tá doido, vai tomar uma geladinha, né? Aí, será que é arte de chão? Fechão de mola lá, ó, cê tá doido, é o galchão, o carro do nosso amigo Giridóia tá lá no canto, tá lá, abandonado lá, ó, minha câmera ficou meio embaçada, caralho, cê tá doido. Será que não? Oxe, nós que sabe, né? O percão lá é nós que sabe dominar, né? Me criando um perc daquele, né, tchê? Cordão? Cordão, trabalhava no cordão na laria, puxando tijolo. Escapamento e escapamento? Escapamento e escapamento. Não vamos falar, né? Aí, ó, cê tá doido. Fala, meus amigos, terminei uma amarraçãozinha aqui do chegado, olha, o bagulho ficou diferenciado, né? Aí, cê tá doido. É o galchão, não há o que faça. Esse carro é doido demais. Eita, carro doido. Ó, a câmera normal dele ficou meio empurrada, né? Ficou meio embaçadão. Tem que trocar de celular, não adianta. E aí, doido? Vamos? Vamos cá, vamos. Vamos lá. Vamos lá ver o escapamento? Melhor, melhor do mundo chegar de líder. Não vamos falar nada. Se não chega nome lá, daí lascou pra nós. Não fale, não fale, não fale. Não fale, não pode falar. Essas coisas não pode falar. Não pode. Não pode. Vamos lá falar, vamos lá comentar do bordazão lá, bora. Lá ronca, não brinca, né? Aí, ó, câmera do Jan, ó. Meu Deus, não ficou bom. Mas a amarração ficou até. Cê tá doido. Cê tá doido. Olha aí, ó, os guris. Acabou com o escapamento, né? Não, não, olha. Tem um decepcionado. Não, mas o Winston que ele fez que acabou com o escapamento. Tá, é. Decepcionado. Já era. O outro ali, ó. Vai pro YouTube, né? Tio Bira. Tio Bira aí, ó. galera da caixaria é o do guri não tem o que fazer você está doido vai lá e dá uma voltinha com o teu lá agora com o teu é pressãozudo vai lá, guri é, meus amigos começou uma semaninha vamos estar ali sendo uma filinha já e coisa arada, chuva arada acidentalhada, olha está até esse bagulho bem intenso eu achei que eu ia conseguir chegar na albina para comer, estou morrendo a fome dormi o dia todo não comi nada morrendo a fome da sede que ressaca os polvinhos aqui saíram para alguma coisa não, não é? não, não é? não, parabéns tu é doido eu queria chegar na albina para comer o negócio olha é, para acabar faço, fazer o que? não, não, não que fácil tem que começar a carregar umas bolinhas não, talvez uns domingos na hora que eu saí para viajar talvez tivesse uma bolachinha perdida para o irmão caminhãozeiro comer mas não tem meu Deus tem coisa não tem coisa só vai estar andando vai andar, vai andar, vai andar vai andar, vai andar chegando na albina para mim está bom olha esse barzinho ficar parado tudo aqui e aí